Um dever cumprido de um primeiro mandato, onde a gente ampliou bastante a nossa votação, reconhecido assim através da população, o credenciamento de nós podermos retornar. E fazer um segundo mandato da mesma forma como fizemos o primeiro, defendendo a diminuição do tamanho da máquina, defendendo assim também a maior eficiência dela. E nós vamos caminhar aí defendendo a todos que votaram em nós e também as pessoas que não votaram. Independente de qualquer coisa, nós estamos deputado estadual para todos os 17 milhões de habitantes do nosso estado. Legenda Adriana Zanotto